Salve, salve meu povo e minha pova! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo diferente para vocês. A gente vai transformar o nosso carro em um motorhome. Estou aqui com o meu amigo Juan de novo. A gente vai fazer uma coisa bem diferente dessa vez. Vamos transformar o nosso carro em um motorhome. Nosso carro é um carro pequeno, mas a gente vai fazer com que fique uma cama lá atrás para a gente fazer uns acampamentos. Segue acompanhando o vídeo com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então chega mais. A gente vai transformar esse porta-mala aqui em uma cama. Esses bancos são de partido. Sacola da feira da mulher. Pode tirar. Banda acaba o gás. Precisa com esse. Então a gente vai tirar isso, vai dobrar os bancos. A gente já acampou nesse carro uma vez, mas a gente teve uma dificuldade que tem diferenças de altura do banco e o outro. A gente teve que arrancar o banco e para que o carro fique um carro utilizável para quatro pessoas e só dobrando os bancos vira uma cama, vai ter que fazer um calço aqui. E vocês vão acompanhar aí essa missão. Na verdade a gente nem sabe o que está fazendo, a gente vai tentar fazer. Eu trouxe esse desafio de novo para o Zé. Como ele diz, mais uma empreitada. Mais uma empreitada, uma ideia de Irico. Mostra aqui para a galera o porta-mala do C3. É pequenininho o porta-mala. E o que você pensou, Zé? Como é que dá para fazer? Eu vou dobrar os bancos aqui para a gente ter uma ideia. Esse lado também. Que eu quero que fique uma camona. Olha, eu já vi esses projetos em dobrô, em combi. Sempre quis ter uma combi, mas não tem dinheiro para comprar uma combi, então tem que ser o C3 mesmo. E eu acho que o Zé vai me ajudar nessa, porque eu nunca vi em um carro pequeno. Vai ser um projeto diferente e novo. Porque não tem carro pequeno que virou uma cama até onde eu sei. E na verdade, eu acho que tem um Gol Motorhome do canal Pro-Life. Eles fizeram uma cama bem top no Gol. Eu achei topíssimo, mas eu nunca vi nesse carrinho. Eu acho que esse carro é menor do que um Gol. Ele pelo menos é mais redondo. É. O problema é esse, é a altura. Sem esses bancos aqui, cara, já fica parecendo uma cama. E aí, se fizer um calço aqui e outro aqui na frente, e outro aqui, já deu. Como que eu vi as pessoas fazendo o seguinte, eles põem uma caixa alta aqui, que vai se partindo, entendeu? Abra uma lâmina e abre outra. Aí fica tudo meio por cima, assim. Aí fica mais foco ainda. Faz um teste aí. Dá certo, Zé. Só que tem que pensar na altura. É, fica muito bom no seu pescoço, eu acho. Hã? Acho que vai dar um dorzinho no pescoço. E se ficar mais alto, talvez, fica melhor por causa do teto redondo. Você bate a cabeça. Mas aí você cai na porta do lado. Os engenheiros calcularam o carro pra carregar pessoas. Vamos pra dormir dentro. Mas, o brasileiro tem que dar um jeitinho, né? Não quer pagar o hotel. Não quer comprar uma barraca. A barraca é caro, Marcos. Mas as boas são de desafio. Você não fez uma katana, Zé? Faz um porta-mão. Tem tudo a ver com aquele porta. Tudo a ver. A dificuldade ainda tá em pensar primeiro no material que a gente tem, pra depois pensar no projeto. Com o material em mãos, aí a gente pensa em que projeto dá pra fazer. É porque eu não pensei em nada. Não lembrei que o Zé faz tábua pra churrasco. Entendeu? E aí, sendo uma tábua pra churrasco, não tem madeiras grandes como uma cama. E hoje é sábado, ninguém entrega nada. Não é fácil fazer o negócio que eu achei que fosse, não. O Zé me falou sobre estrutura ali, pra poder segurar. Não é? Não é simples. É um negócio que faz no quintal. E é o que nós estamos fazendo, entendeu? Mesmo que o Zé tenha essa marcenaria toda, o conhecimento dele é uma coisa nova, que ele nunca fez, e eu muito menos. Eu só cheguei aqui com uma ideia e ele conclui, né? Bem, vocês vão acompanhando aí como é que vai ficar o negócio. Acho que vai ficar bom, vai dar certo, vai dar certo. No Fusca não vai caber isso, não. Se nesse não cabe, vai virar no Fusca. E aí, Blue, o que você acha? Vai ficar bom aí o negócio? Ou não? Dá ideia pro pessoal aí. Se você gostou, dá ideia. Nosso fiscal de obra já veio aqui verificar o serviço. Se você gostou, dá ideia. Se você gostou, dá ideia. Se você gostou, dá ideia. Já tá ficando de noite, gente. E a gente ainda tá aqui na missão. Finalmente concluído. Vocês vão ver agora, de dia, como é que ficou no outro dia, porque agora tá bem escuro. Galera, terminamos então o nosso C3 Motorhome. Ficou topíssimo. No final desse vídeo, você aguarda ele pronto, que agora já anoiteceu. A gente vai mostrar amanhã ele aberto, a cama, funcionando pra vocês. Agradecer aqui no amigo Juan Ferreiro, que sempre abraça as empreitadas aí com a gente. Gratidão, mano. É os guris. E acompanha aí como é que ficou o nosso C3 Motorhome. Galera, já estamos no outro dia. A gente vai mostrar pra vocês como é que monta a cama do C3, como ficou. A gente tá bem contente com o resultado e espero que vocês gostem. Então, o baú ficou assim, tá vendo? Tem lugarzinho de pegar ele aqui do lado, se precisar tirar do carro, tá vendo? Ficou bem fácil de tirar. E a gente vai montar pra vocês verem. É fácil, é só dobrar os bancos do carro. A gente dobra os bancos. A Hannah tá puxando os outros pra frente ali, pra dar o tamanho. Bem simples. Dobrou os bancos. Tira esse. Esse tampão a gente tira ele fora. Tira. Deixa eu tirar esse. Aqui a gente já viu. Aí abaixou aquele banco lá. A gente puxa. Vamos puxar, preto. Me ajuda aí. Isso. A gente puxa essa corredista toda. Aí ele deu altura aqui. Aí, pra não ficar caindo aqui, pra escorar dentro desse buraco, a gente tem duas peças aqui atrás, tá vendo? Essas duas peças que vão aqui na frente, ó. Vai certinho nesse buraquinho aqui. Peraí. Ergueu. Põe aqui. Coloquei. Você colocou aí também? Aham. É bem fácil, gente, ó. Aí já tá quase pronta a nossa cama. Tá vendo como é que foi espaçosa? Agora a gente vai forrar pra vocês verem como é que fica. A gente vai mandar fazer um colchão pra dar o tamanho perfeito. Mas ainda como não tá pronto o colchão, a gente vai montar só pra vocês verem como é que fica. Ah, eu achei que ficou massa demais. E outra, esse caixote tira daqui, fácil de tirar do carro. A gente pode usar o nosso carro no dia a dia tranquilo, sem problema nenhum. Ficou bem espaçoso. Dá pra gente dormir lá tranquilo. O que que vocês acharam aí, gente? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Gostou, Preta? Gostei bastante. Com o colchãozinho aqui vai ficar ótimo. Dá pra dormir tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente gostou bastante da cama. Estamos ansiosos pra testar a cama no próximo acampamento. Vocês vão conferir aí no próximo vídeo. Vou deixar dois vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente vai ficando por aqui. E fui! E a gente vai ficando por aqui.